Cenas Improváveis, todo mundo de pé! Cenas Improváveis funciona assim, vocês lá fora escreveram sugestões de Cenas Improváveis, colocaram aqui na clássica caixinha vermelha do Improvável. Eu vou sortear, os improvisadores dão um passo à frente e fazem a primeira coisa que eles vierem à cabeça, e a gente vai começar com... O pior montador de móveis do mundo! O que é isso que o senhor fez aqui? É, bom, eu juntei as peças, né? Mas... Era um berço? Era um berço? Era! Mas agora sustento uma TV como pouca coisa! Muito bem, vou mostrar o móvel... Nada nessa mão... Nada dessa outra... Cadê o móvel? Ai, gente do céu, tô nervosa! Segura a mão do pano! Cadê o móvel? Cadê o móvel? Vai ser pra... Vai ser pra... Vai ser pra... Vai ser pra... Ahahahah! Aí tem que ficar oito segundos em cima do Marabras, vamos lá! É, Hack, vem cá! Montador, entenderam? Tem uma galera que não pegou, eu acho! Montador! Não tem problema, é só seguir o manual aqui? Vamos lá! Encaixa a peça A com a peça B... Puta, eu treinei com número! Era um na dois... Agora... Ah, meu Deus... Dá o vovó, vai rolar? É impossível! Não! Não! Tem! Como! Monta pra mim! Monta pra mim! É que... Eu sei que foi você que me contratou! Eu sei que... Eu vim montar os móveis! Você é o Magneto! Sim, é verdade! Ah, não! É de madeira! Aí não tem como! Não tem como... Ó... Propagandas improváveis para pneu de caminhão! Você também faz crossfit? Os mosquitos da dengue que você cria na sua casa... Não estão atingindo o bairro todo! Pra isso, você precisa de um pneu do tamanho do bairro que você mora! A Pirelli está lançando o Dengário! O primeiro pneu capaz de proliferar o mosquito num raio de 18km! Já estou com febre! Você ainda não tem o nosso pneu? E se Jesus... Tivesse TikTok? É Aplausos! Música Música Aplausos 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 O Judas, eu tô tentando gravar um TikTok, velho! Aplausos 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 O que não fazer quando o papagaio voa da gaiola? Nananananã! Não conta os meus segredos! Só um minutinho, tá? É isso aí, liberdade aos pássaros! Eu vou abrir só um pouquinho... Não! Ah, te peguei! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch! Finalmente, né? Não se tocava! Peguei de volta! Tch-tch-tch-tch... Ainda bem que eu te amarrei com uma cordinha! Tch-tch-tch-tch-tch! Tch-tch-tch-tch-tch! Sua santidade! O seu papagaio fugiu! Opa! O pior cortador de unhas do mundo. Eu quero só dar uma paradinha. Ah, tá bom. Ô! Guarda, eu quero! Eu vim devolver esse cortador de unha aqui. Ah, mas o que aconteceu? Ele é muito bom! Quê? Para! Ai, não há mola! A unha tá grande, vamos lá. Não foi? Calma, falta cinco. Quatro. E se os carros tivessem nomes de pessoa? O que aconteceu, filho? Bati o Arthur. Novo Enzo, quatro portas. Caramba, bonitão, né? Esse W não é de Volkswagen, é de Washington, né? Esse é um Washington, quatro portas. Nossa. Posso fazer o test-drive? Por favor, se quiser rodar com o Washington aí... Obrigada. Wou, 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 Washington! Ele às vezes falha... Wou, 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 Washington! É registro? É. Ok, nome do filho? Celta. Pensamentos de um tomate apodrecendo na geladeira. Não, cara. Não, cara. Me prometeram. Não. Você vai virar uma salada. Vai ser incrível. Aí foi passando. Não, cara. Você ainda tá bom pra fazer molho. Aí eu fui passando. E a vida me dá um tapa e ainda fala... Tomate! Nada, não pode haver nada depois disso. Espetáculo... A gente tá fazendo um espetáculo dramático hoje. Isso, e quando a vida fala tomate, você dá outra face.